Hoje tem bar de favela, crescido em beco, viela, roubo o nóis, tendo a quebra pra tirar o lazer Hoje tem bar de favela, crescido em beco, viela, cozinho o nóis, tendo a quebra pra tirar o lazer Cês vão ouvir o sino de ouro, quando o céu não alcança, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Em busca de um novo mundo, essa vontade do ser, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Uou, 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 uou. Cê criou todo esse movimento, sabe que é o sol da minha voz Cê criou o movimento que já é o sonhos Então deixa que as pontes faltam pra nós Ei, eu faço a rima, pô, eu tenho que continuar Não importa quanto tempo eu tenho que fazer É porque eu tenho 30 segundos pra me esperar no 30 é suficiente Pra acabar com você Eu sei o quanto você é bom Eu sei que cê tem uma caminhada na rua Mas infelizmente, cê não tem o dom que eu tenho Por isso minha, pra passar sua Passa pela sua, tudo bem, pode extravar a dicção Não importa que a dicção eu tenho mais Ei, então, que cê é boçal, é dicção O jogo é mortal porque eu sou o dicção A gíria do malo que é pô, puta que pariu Cê é carioca arrombado Por isso que hoje cê não explodiu Mas tá suave, meu mano Por isso que eu te mato e hoje é sem pipoco Eu não criei essa porra sozinho Não esquece do GB e do Skodo Olha só, amigo, por isso que eu tô bem Mostro pra você, meu mano, aqui nessa sessão É que cê não tava mesmo na época que nós tava na estudante Escutando o barulho de busão Cê não atrapalhado Por isso que hoje, meu mano, cê treme Na primeira edição, nós foi atrapalhado Pelo GCM E pode ter certeza agora Por isso que eu te mato, eu sou um avalanche E hoje eles é obrigado a escutar as nossas punch Suave, meu mano Por isso que eu mostro pra você Que a verdade é no Iklua Quero que se foda você e a sua opinião Porque o hip hop de verdade sempre foi na rua Aê, cês ouviram as rimas, certo? Por ordem de rima Quem gostou das rimas do Big Z faz muito barulho Diferentemente barulho pra quem gostou das rimas de peixe Aê, jurados 3, 2, 1 Peixe 1 a 0 E tudo que vai Volta É isso, solta o beat, Ramin É só pra jogar um pouquinho pra cima Aê, não vamos desanimar não, família Vamos jogar a mão pro alto Melhor energia Aquele verdadeiro O verdadeiro? Aaaaaaah O verdadeiro 3, 3, 3, 3 Minha voe confeiteira fez brigadeiro com skunk O que vocês querem ver? Sangue! Minha voe confeiteira fez brigadeiro com skunk O que vocês querem ver? Sangue! Oh, 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 oh Pua! Caraca, ô, oh, 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 oh Geração real freestyle e GR Pode ter certeza do aqui e do proceder Só com a sua geração, ela é meia zoada Porque mano, cê só manda clichê Mas tá suave, mano, eu vou te explicar Por isso que na batalha, mano, hoje cê morre A plateia também ajuda pra caralho Esses haters do caralho só prejudicam o corre Mas tá suave, amiguinho Eu mostro pra você, meu mano, cu Eu chico o peixe de estraçalha Eu tô falando tudo isso pra você É porque você fala mal da estudante sem outras batalhas Pra ganhar dinheiro, você sabe que tudo vem disso Por isso, cara, eu não vacilo E outra batalha, você vai falar E aí, peixe, você tá cheio de dinheiro e meu bolso tá vazio Mas o meu não tá, não Pode ter certeza na sessão É que eu tô fazendo hip hop nessa porra Se meu bolso estiver cheio, eu vou fazer o caldeirão O bolso tá cheio, você faz o caldeirão do Hulk, né não, meu amigo Então fica a vontade fácil, seu caldeirão é a manobra Minha cima são as joias do infinito, hein? Então, você pode tentar, até porque eu rimo nessa batida Eu, que mando, rima, clichês Só ganho dos outros quando você cuida de outras vidas E aí, você quer falar? Mas infelizmente, você sabe que já tá sem sorte Ah, acho que você já esqueceu Quando eu te vi apanhando lá na norte Sabe por quê? Você não entendeu, né? Meu mano, eu te explico essa parada Eu tava aqui antes da estudante aparecer Só que você só me viu quando a câmera foi ligada Terceiro! 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 Aé, família! Vocês, terceiro round, certo? Aé! Aé! Vem começar, pô! Aê! Vem começar, pê-se que responde! Aê! E fazia um lugar? Vai matar, vai morrer! Vai morrer, vai matar! A intémção é boa, vem fazer, e a fê vai morrer ou vai matar! Vai matar ou vai morrer! Vou! 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 3, 2, 1 A palavra do estudante É de você e o seguinte Por isso eu faço a rima, você tá no seu requinte O seu ponto de vista é um pouco avante Não omite, porque geral Que rima com você e ganha na batalha Na semana seguinte Ah, eu só batalhava depois que começou a filmar Por isso que eu vou te matar Que isso é mó tiração A gente filma desde a primeira edição É que cê só cola memo depois da iluminação É improvisação Eu sou ator, eu preciso de luz, câmera e ação Então... Aê! 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 Eu já tava em outras batalhas Desculpa, eu sou sujeito homem Mas pra chegar aqui Primeiro eu honrei meu nome Horrou porra nenhuma, amigo Por isso cê seco helado Falou que eu tomei um coro na norte Só porque não foi sorteado Mas tá suave, mano Eu te mato com shape Hoje fala mal do peixe Sexta-feira é mal do shade Um.... Mato ele Vai em 3, 2, 1 Tem que entender a contextualização da sua frase O que é pior é não ser soteado ou toma uma surra na primeira fase Aê! É por isso que eu faço fri Cê quer que eu relembre da surra? O guri ainda tá aqui Já encaminha, eu quero que se foda, eu não rimo por folhinha Mas tô fazendo mano, esse inverso já ecoa Eu tô fazendo rap pra mudar a vida das pessoas É isso mesmo, não é não sem ladainha Não rima por folhinha, então volta pra sua casa formiguinha Então essa aqui é a proposta, não volto com a folhinha Eu saio e volto com minha casa nas minhas costas Por isso mano que você vai morrer na improvisada Eu sou formiguinha, volto com ouro igual na serra pelada Você nunca vai entender meu camarada Já te matei e olha que eu nem precisei usar decorado igual você E aí família, não lembro Se duraram o BA, barulho com a batalha Barulho com o BA Vácula a votação família, vácula a votação Por ordem de rimas Quem começou foi Big Z Quem achou que Big Z foi superior faz muito barulho Diferentemente faz muito barulho quem gostou das rimas do peixe Jurados em 3, 2, 1 Vixe gente, parabéns Big Z, irmão pra carralha Vão, 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 vão Vão, 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 vão